Fala, Flamira! Começando mais um vídeozinho insano e dessa vez, já sabe, né? Novo contratado do Fluxo. Meu Deus, tropa. O gás chegando naquele climinha de Natal, você já sabe, hein? Mano, papai nosso... Olha isso aqui, cara. Papai nosso secreto. Eu não sei nem quem tá atrás dessas máscaras aí, filho. A Raja não achou nem que era humano. Não, eu achei que era um manequim quando eu cheguei. Não, eu nem julgo a Raja, porque eu cheguei, eu cheguei até a subir no palco ali, na hora que eu olhei, eu tomei um susto. Mas, rapaziada, é o seguinte, pra gente descobrir quem é o novo contratado do Fluxo, a gente vai fazer diversas perguntas e o pessoal ali não pode falar, mas vai estar escrevendo sim ou não. Então, conto com a ajuda de vocês de casa aí, pra gente estar descobrindo junto. Vambora, eu vou começar com uma boa. Mano, eu tenho uma pergunta muito interessante, ô, Kralc. Manda aquela, então. Você é calvo? Comecei bem, né? Comecei bem. Não é calvo. Beleza. O do meio é calvo. O do meio levantou. Calvão de cria, mano. O A e o C não é calvo, o B é o calvão de cria. Eu faço uma pergunta? Joga Free Fire? Pergunta boa. Não. Não. Ué, contrataram quem joga o F? Mas o Fluxo só tem gente do Free Fire. Isso é foda, viagem. E aí, Kralcizada, alguma pergunta, Timão? Vocês têm paz? O C não esperou nem o A e nem o B respondeu. Ele já, não, eu tenho, tá ligado? Ele já respondeu. Beleza. O B não tem. O B não tem. O B não tem cabelo, ele não tem cabelo. Ele é calvo e não tem paz. Vocês já foram de alguma outra organização? Ó, o A já foi. E o B? Também já. E o C também? Pelo menos uma organização ele teve, né? Ó, tem uma pergunta interessante. Dá ali. Vocês jogam competitivo? Não. 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 Também não. Vocês já usaram algum tipo de droga? Eu ia fazer essa pergunta. O C falou sim. O A, eu tô vendo você danoizada. E o C também. O B não. Não, o que é isso? Eu tenho uma boa. Algum de vocês já foi traído pela mulher? Não. Ó, devorou, hein? Devorou, hein? Eu vou aproveitar um gancho da Smart Fit, né? Não sei. Assim, algum de vocês treina? Então, medrão bolona, GH. Não. Nada. Opa, ó, GH, o homem ali, ó. Eu tenho uma pergunta bolada. Dá ali, homem. Algum de vocês já foi da Laude? Ai. Não, não, não. Opa. O C já? Opa. E aí? Vai mandar embora agora ou depois? Eu tenho uma pergunta boa. Alguém de vocês gosta da Laude? Olha. Mais ou menos. Viado, esse C, ele vai fazer igual o Baird, se ele for contratado, viado. Ele vai entrar e ele vai ralar esse filho de rapariga. Algum de vocês acha o El Gato bonito? Que isso, o El Gato é horroroso. Viado, quem acha bonito, vou... Oh, oh, oh. Essa que nós mede o caráter das pessoas. Pai, esse B, esse B tá de brincadeira, mano. Já que vocês estão aí no personagem do Natal e tal, algum dos três já pegou no saco do Papai Noel? É que tem que descobrir quem é quem, minha. É, né? Mais ou menos, já pegou. Não tem pai. Não, no saco eu nunca peguei, não, mas eu já sentei no colinho, pai. Já no shopping? É, aquela potinha, pai, entendeu? Oxi. Entre vocês três, opinião pessoal, qual é o mais feio? Aponta. Nossa. Caramba, velho. Montaram a panelinha pra cima do amigo aí. Mano, eu acho que rola um... Será que Fluxo contratando algum tiktoker, alguma coisa? Acho que rola uma dancinha, alguma coisa aí pra nós dar uma analisada, né, mano? Vamos ver se é tiktoker. Olha o gingado. Meu Deus do céu. Beleza. O B eu já vi que é desenro... Olha. Mano, esquece. O melhor foi o... Esse daqui é WD40, ele precisa isso aqui, ó. Eu acho que é a roupa, mano. Enferrujado. Camaram com os Papai Noel, velho. Aquele ali tá com problema de junta, velho. Junta tudo e joga fora, velho. Posso falar? Tá vazando uma informação aí, hein? Eu já vi dois tatuados na mão. Não, e o B tá escondendo a tatuagem. O B tá tentando esconder a tatuagem, mas o C tá todo escaralhado. Porque ele tem nas duas, só se ele deixar o negócio em pé aqui, ó. Algum de vocês joga LOL? Todos? Todos? Caramba. Interessante, hein? Algum de vocês joga FIFA? Vai lá, mais uma perguntinha. Quem de vocês faz live? Apolta. Ó, o do meio faz live. Pelo menos alguma coisa que preste, ele faz, né? Quem de vocês usa Tinder? Algum de vocês são pai? Não, não. Opa! É pai. É o Papai Noel. Dos três Papai Noel, alguém veio pro fluxo pra ser streamer? Algum de vocês acha o Freitas Idiota? Mano, o Papai Noel B, ele tá com a língua de fora. O que que é isso, mano? Algum de vocês já foi na farofa da GK? Ah, depois eu escrevi assim aqui. Ó, você já foi. Era da Loud, já foi na farofa. É o Coringa, filho. FX. Ele tá até com o C de Coringa. Algum de vocês já arrumou treta na internet? Já. Algum de vocês já saiu da porrada? Pau quebrou? Tipo, vem, caralho. Aí, ó. Tá vendo? Fíada, eu tô quase jogando uma fézinha ali pra... A contra C. E o B ali, o campeão. Porra, o John Blocks fez uma luta de anão, filho. Não vai fazer a de Papai Noel aqui, esquece. E quem ganhou a luta de anão? Ah, do anão. Baixaria da tecido, né? Oxe, ele tá da risada. Gostou da piada, né, amor? Eu acho que rola um polidance nessa cadeira aí, tropa. É, entendeu? Polidance? Ô, dá uma... O A não quer, o A não quer. O A não quer é uma porra, filho. Meu filho vai ver o vídeo. Vambora, vambora. Aí, o B tá afim lá, ó. Tá no... Eu queria ver quem que é mais forte. Tem como fazer flexão os três aí? Tem, ó. Vamos ver quem é mais forte. Os três fazendo flexão aí até... Vai o A primeiro. Tu vai, começa pelo B, vai. Tudo bem. Boa. Um, dois... Oxi. Eita, tá no 2.0. Oxi, oxi. U. U. Caraca, o cara tá forte, pai. Ó, é? O B é rico, ele tem uma meia da Lacoste, tá? O cara pra comprar uma meia da Lacoste, ele tem que ter muito dinheiro sobrando, não. A meia da Lacoste que é uma meia. Fala lá, o mil do crocodilo, o jacaré. Eu gostei da doença. Nossa, ele não conhecia. E a barba limpando o chão ali? O jacaré adestrado, ele tá sempre tranquilo. Gente, vai entrar na inflexão. E não para não, vai entrar no loop. Eita, papai, não é uma lhada da... Caramba, tá dando a vida? É muito presente pra entregar, né, velho? Tem que estar em dia, tem que estar em forma. Caiu a calça. Aí, relaxa. Vai ser, vai ser. Vai ser, vai ser. O A é pai, ele vai fazer três e vai morrer, velho. Olha lá, o que eu consegui. Quase não levanta. Flexão do Bolsonaro? Papai Noel, cansado da rapidez. Morreu. Toma. Oxi. Esse aí tá meio... Ele tá meio corcunda ele, né, cara? Essa coluna aí, pai. É a primeira... É a pista da Hot Wheels. Na primeira flexão que ele fez, ele deu uma queixada no chão ali. Ele escuteu... Só o pau. É o famoso quebra-queixo. O cara tá dando a vida, velho. Força, pai. Mano, o Ben e o C tá mandando muito. Tá agora o Afrin, dispensa os comentários. Aí, aí, boa, mandou, mandou. Aí, agora vamos fazer o tirateima agora? Os dois, aí tira um braço de ferro agora. Papai Noel aí, na pura humildade, consegue pegar os canetão que eu tá aqui aí? Oxi. Filho, quem você acha que vai entrar no fluxo, feitones? C? Vou palpitar no C. Tá. Por quê? Estou estudando ele desde o começo. Jesus. Jesus do quê? Da Laude? Da Laude? Jesus, na hora que ele tava fazendo flexão, eu vi o cabelinho, filho. Esqueça tudo. Mano, sem zoar. No fluxo só tem gente, tá ligado? Maluquinha da cabeça. Eu curti o B, pai. Calvo, não tem paz. Pô, eu vou no B também. Eu vou no B. Mas... Eu vou no B também. Aquelas. Eu acho que eu vou no B, porque B, de bom. Ninguém foi no A, velho. Ai, o A tá fracão, tá triste. Então o A, o bagulho dele é cuidar dos filhos. Rapaziada, é o seguinte, como foram três votos no B, um no C, e o A foi zerado, a gente vai começar revelando quem é o Papai Noel ali, da letra A, depois o C e o B, correto? Eu tô quase botando no A, velho, fiquei triste, velho. Seu amigo secreto é? Ele é calvo também, ó lá, ó. Ele falou que não era. Ó. Essa festa, ele trabalha no fluxo, menino, ó. Esse daí eu tô ligado quem é esse daí, ó. Esse aí é o da câmera, a lenda. É o Jesus, o Jesus da lounge. Olá, é o Maratão, a lenda da câmera. Ué, você foi na farofa? Oxi. Oxi. E aí, chegou a hora, né? Vamos revelar o novo contratado do fluxo. Olha lá, olha lá, ó. É ele mesmo. Mentira que é esse, mano. Caramba, tio. Não siga o fluxo, não se inscreva no canal. Compra a boca, compra a boca. Tem muito dislike, não combina. Compra a boca. Tchau, tchau. E aí, 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 tchau.